Fala galera, hoje eu irei ensinar os básicos da série de Naruto Gektor Ninja Taisen. E é muito fácil, porém tem umas mecânicas que é bom aprendendo visualmente do que explicando, né? Então vamos lá. No botão B temos os ataques mais rápidos e quanto mais você vai apertando, vem mais, é, vem uma sequência de ataques, né? Assim. E temos o botão A, geralmente é usado para ataques mais lentos. É, e aqui que eu vou explicar também que segurando uma direção, tipo, se eu segurar para baixo e apertar B, eu tenho acesso a diferentes ataques dependendo da direção que eu segurar, tipo, para trás e B, para cima e B, para o lado e B. Tanto como o botão A, para baixo e A, para cima e A, que geralmente para cima e A serve para, tipo, um ataque, assim, anti-aéreo, né? Para o lado e A. E cada botão, assim, de uma direção tem sua sequência, né? Alguns não tem, tipo, para o lado e B tem sua sequência aqui, ó. Apertei para o lado e B três vezes. E também, gente, você pode misturar esses botões numa sequência, tipo, talvez B e A não dê certo. Agora, B, B, A já me deu uma outra sequência aí, diferente. Então, se eu apertar B, B, A, B, A, B, 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 A, B, A, aí, tem uma sequência nova, né? Então, é, outra coisa, é, os botões L e R são para dar esquiva, né? Vamos supor, vou tentar aqui, não sei se vai dar certo. Opa, calma aí. Vou usar outro ataque aqui. Viu? Consegui esquivar, graças a esse botão. Qualquer um dos dois, né? Um leva para uma direção, o outro leva para a outra, né? L e R. E outra coisa muito importante é o botão Y. É o botão de jogar as pessoas, né? Olha só. Aí eu posso fazer um combo depois disso, né? Aperto Y, perto deles. E vou lá com a seção. Opa, não estou conseguindo fazer, não. Viu? Deixa eu tirar esses comandos por enquanto. Porém, se a pessoa estiver batendo, é... Calma lá. Se as pessoas estiverem batendo, se eu estiver por trás dela, você consegue segurar. Já para frente, Tem alguns ataques que você consegue e tem alguns que você não consegue. Então, aqui fica a dica. Geralmente você quer dar é... Você quer segurar a pessoa, jogar ela, quando ela está defendendo. Tipo assim. Não quando ela estiver batendo. Eu não recomendo, porque a pessoa tem chance de quebrar. Olha para você ver. Se você apertar botões, tipo A, B ou Y, você pode quebrar uma iniciativa de jogar a pessoa. É o botão X, botão especial, né? Para dar muito dano. Escalado. O que é escalado? É quando o dano de alguma coisa... Não reduz durante o combo, né? Porque quando a gente vai fazendo o combo... Quanto mais a gente faz... Mais vai diminuindo o dano. Agora os supers... Os ataques especiais, eles não escalam dano. Então é muito bom fazer no final de um combo. Mas enfim, para fazer um ataque especial, você precisa de chakra. É essa barrinha azul que está lá em cima. Aliás, você vê que ela até acaba. E... Tem alguns especiais que custam menos chakra. Tipo esse daqui. Opa, não. O Kabuto, infelizmente, não tem um especial com menos chakra para demonstrar. Mas tem alguns personagens que com apenas esse tanto de chakra aí, né? Antes da barrinha cheia. Tipo, vamos dizer, uns 75%. Podem usar um ataque especial. E costumam ser no botão para baixo e X. Ou para trás e X, né? Já esses especiais mais fortes, né? São sempre com chakra cheio. E você pode até fazer um combo. Que termina em especial, tipo, vamos dizer, BBX. Todo mundo, todo personagem tem essa seção. BBX. É para você garantir o ataque especial. Porque não tem como você jogar um ataque especial durante... Vamos supor... No meio, assim, do nada. Que tem como a pessoa reagir, né? Então é bom você fazer, tipo, uma seção e terminar em especial. Outra coisa. Não tem esse botão Y que eu falei de segurar. Então, se você fazer um ataque que o levante a pessoa do chão. Assim, ó. Viu que ela saiu do chão? É uma rasteira e tipo uma seção. Se você apertar Y depois que eu levantar o oponente do chão, assim, Você pode dar cancelamento de Y. O que é isso, gente? Tipo assim. Nesse caso, eu estou apertando para baixo e B, B, Y. Para baixo, B, B, Y. B, B, Y. B, B, Y. Viu? Eu posso cancelar a animação do cabuto aqui. O cabuto é o carinha aqui. E fazer outros golpes. Tipo, eu posso fazer assim. Vou fazer um combo aqui. Calma lá, gente. Estou fazendo várias seções graças ao cancelamento Y. Só apertar Y depois de qualquer ataque que levanta o carinha. Se você estiver no chão e o oponente estiver no alto, Você pode dar cancelamento de Y. Se os dois estiverem no alto, não tem como. E se o oponente estiver no chão, não tem como também. Vamos ver. Tem diferentes tipos de... Assim... Como é que fala? Quando você acerta a pessoa, Tem a... Tem um dano normal. O dano que faz a pessoa atropessar. O dano... Como é que fala? Tem um certo dano que permite você segurar a pessoa. Porque normalmente não tem como. Você segurar a pessoa assim, batendo. Agora, esse dano aqui, ó. Opa. Uai. Acho que o cabuto não tem não, gente. Calma lá. Quem é que tem? Ah, tá. Tem um certo dano que deixa a pessoa desse jeito aí, ó. Meio tombando. Isso aí permite você segurar a pessoa. Viu? Agora, não confia muito nisso porque tem como quebrar isso aí. Tem como você impedir a pessoa de te segurar, né? Agora, essa é uma das partes mais importantes de toda a série Gekton Ninja Tyson que você vai precisar de saber. É... Substituição. Peraí. Aí. Você viu que o cabuto conseguiu sair do meu combo? Mas você também viu que precisa de Chakra, né? Eu estou apertando o botão de dar a substituição, mas não está dando certo. Por quê? Porque eu preciso de pelo menos 75% de Chakra. Agora que eu estou nesse nível de Chakra, olha só. Viu? Agora, cuidado. Não use muita substituição sabendo que você pode cair numa armadilha, né? A pessoa pode prever que você vai fazer isso e te punir grandemente. Fazer um combaço no C e até te matar, dependendo. E também você perde seu Chakra, né? Você pode perder a oportunidade de lançar um combo ainda maior, né? Na outra pessoa. Então, tudo é questão mental. Se você vai usar o Chakra ou não. Se você acha que o oponente vai errar o combo ou não. Ou simplesmente você quer sair o mais rápido possível e acha que pode ser mais rápido que o oponente, né? Mas é isso aí. Então, tipo, eu fazendo o combo aqui. Peraí, eu vou fazer de novo, ó. A pessoa pode reagir que você está usando substituição e te punir. Então, cuidado com isso. Use sempre quando você acha que a pessoa não está vulnerável, né? E tem dois tipos de substituição. Tem o substituição L, que apenas te deixa atrás do oponente. E a substituição R, que é tipo um ataque, entendeu? E também tem a substituição R no alto. Olha, pessoal. Ela é diferente, viu? Então. Esses são apenas os básicos, né? Do Gekito Ninja Tais. Sabendo essas coisas aí, você pode ir muito longe. Tem os básicos, né? De coisa de jogo de luta, tipo... É... A pessoa que está colocando pressão na guarda, também saber quando parar, saber quando bater, saber quando punir, essas coisas. Enfim, tem os ataques no alto, também. E eu acho que eu expliquei praticamente os básicos todos, né? Deve ter algumas outras coisinhas, tipo... Quando a pessoa está com a vida baixa, ela ganha mais chakra e os ataques ficam mais dano. Mas essas coisas você vai reparando ao tempo, né? Mas é isso aí, gente. Essas são os básicos do Naruto Gekito Ninja Tais. Depois eu vou fazer um vídeo explicando o jogo Naruto Clash of Ninja Revolution 3 e o Gekito Ninja Tais e X3. São dois jogos bem diferentes e por isso que eu preciso fazer um vídeo explicando os dois separadamente. Então é isso aí, galera. Fica com Deus.